Um motociclista de 18 anos, ele morreu depois de uma batida entre uma moto e um carro, isso foi em Conselheiro Pena O caso foi registrado no último sábado, no córrego do Lontra Oi Ivan, você está chegando para repercutir essa constante aqui também na nossa região, em fim de semana Chega segunda-feira aqui, resultado de morte também nas estradas, né Ivan? Boa tarde para você, amigo Oi Nico, seja bem-vindo de volta, boa tarde para você e a todos que estão ligados no Balanço Este acidente aconteceu em uma localidade conhecida como Córrego do Lontra, em Conselheiro Pena A batida, no último sábado, resultou na morte de Dirley Júnior Geraldo de Oliveira Um jovem de 18 anos de idade que pilotava a motocicleta O acidente foi entre uma moto XRE e um veículo Palio De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista foi atingido lateralmente quando passava por um cruzamento Ele foi surpreendido pelo motorista do carro, Nicomedes Ainda de acordo com as informações da PM, o motorista deste veículo deixou o carro no local e fugiu a pé Os policiais disseram ainda que este homem teria enviado um guincho para fazer a remoção do carro Porém, por não ser um guincho credenciado ao DETRAN, a polícia militar não permitiu que a operação acontecesse Até o fechamento do boletim de ocorrência, a polícia militar ainda não tinha conseguido encontrar o motorista que fugiu a pé A polícia civil esteve no local do acidente, os peritos recolheram todas as provas possíveis E agora a corporação investigará mais detalhes a respeito deste acidente de trânsito Que tirou a vida de um rapaz, um homem de 18 anos de idade